No capítulo 20 de Levítico, encontramos subdivisões que são apresentadas desde o capítulo 18, ou seja, a adoração a Moloque, desrespeito aos pais e imoralidade sexual. Sacrificar os filhos ao deus cananita a Moloque era uma prática comum. Assim, acreditava-se que a entrega do filho primogênito atraía prosperidade para a família e para os filhos no futuro. Pensando nisso, é fácil lembrar-se de Êxodo 13, 13 e 1, quando Deus pede que todo primogênito dentre o povo hebreu fosse consagrado e dedicado a ele. Oferecer os filhos era uma ofensa direta a Deus, oferecer os filhos a Moloque. Infelizmente, pais e mães nessa geração têm sacrificado seus filhos nos altares deste mundo. É óbvio que isso não é de maneira generalizada. No entanto, o número de filhos sendo sacrificados de modo indireto é gritante. Educar filhos, amigos, requer dedicação e atenção exclusiva. Não é uma tarefa fácil. No entanto, devemos decidir se colocamos nossos filhos no altar de Deus ou no altar de Moloque. No versículo 7, Deus faz o seu primeiro apelo. Santificai-vos e sede santos. Na subdivisão seguinte, o texto retrata as consequências dos maus tratos aos pais. O respeito aos primogenitores era algo comum naquela época. Assim sendo, a proibição relacionada a amaldiçoar citada no texto poderia envolver outras formas de maus tratos do que simplesmente amaldiçoar verbalmente. Na geração atual, é fácil ver filhos abandonando seus pais em asilos, agredindo seus pais verbalmente, psicologicamente, dentre outras formas de agressão. Em um mundo onde o respeito aos pais parece estar em desuso, é possível lembrar-se das palavras do apóstolo Paulo em Efésios 6, 1 a 3, onde é enfatizado o quinto mandamento do decálogo que destaca o respeito aos pais e as bênçãos provenientes do cumprimento deste mandamento, o único compromessa. Por fim, na última subdivisão, as ofensas ou imoralidades sexuais são enfatizadas, não como um método de proibição, mas como um muro de proteção de Deus para o seu povo. As regras de Deus não privavam o povo da liberdade, ao contrário, protegia as pessoas. Ser obediente não significa viver dentro de uma bolha. Aquele que compreende de modo claro seus princípios e limites, jamais ultrapassa as linhas do perigo. Em uma geração onde tudo é permitido e as ideologias ganham cada vez mais espaço, Deus faz o mesmo convite que fez no passado. No versículo 25 está contido mais um apelo de Deus. Ele nos convida a sermos santos e nos convida a pertencer a Ele exclusivamente e de maneira espetacular. Afirma que somos dEle. Sem dúvidas, somente alguém que ama pode pedir para obedecer. Viver no círculo de proteção de Deus é muito mais seguro do que viver uma falsa liberdade e ser infeliz. Certamente, quem obedece é, de fato, feliz. Um ótimo dia para você! Um ótimo dia para você!